Fala pessoal, beleza? Meu nome é João Canovas, eu sou especialista em marketing e hoje eu vou ajudar você a desenvolver um diferencial competitivo para o seu negócio e para a sua empresa. O que é diferencial competitivo para começo de conversa? Nada mais é do que aquilo que te diferencia no mercado, tá legal? Mas aí é muito superficial, né? A gente para para pensar o que te diferencia no mercado. Qualquer coisa pode te diferenciar da concorrência. Mas aí entra uma observação um pouquinho mais profunda. Na verdade não é só o que te diferencia, é aquilo que te dá uma vantagem desigual com relação à concorrência. Aí o negócio se torna muito mais complexo, né? Qual é a vantagem desigual que você tem frente aos seus principais concorrentes, tá? Eu vou dar três dicas aqui que vai ajudar bastante a você desenvolver esse diferencial aí no seu negócio. A primeira delas é que tem que ser um negócio exclusivo da tua empresa. Não pode ter em outra, a gente não pode achar em outra, tem que ser sua, tem que ser do seu negócio, da sua ideia, da sua empresa. É exclusivo seu, tá legal? Segunda dica importante. É, não pode ser uma coisa fácil de copiar. Até porque se for fácil de copiar, não é diferencial competitivo. Então, preste atenção nisso, tá? Veja se não tem outras empresas fazendo isso, o que você está querendo fazer. E se aquilo que você quer fazer é muito exclusivo e é difícil de ser copiado, já é um passo importantíssimo no seu diferencial competitivo, tá legal? E terceiro, terceira dica, tem que ser um negócio atemporal. Ela tem que ser sobrevivente ao tempo, tem que ser perene. O seu diferencial, ele não pode ter prazo de validade, senão ele não é diferencial. Percebeu? Três dicas simples aqui que com certeza vão ajudar você a desenvolver, pensar um diferencial competitivo para a sua empresa. E aqui eu vou colocar três perguntinhas básicas para você sempre retomar quando você estiver desenvolvendo isso com a sua equipe, com seus sócios, quando você estiver formatando algum negócio novo. Primeiro, você tem que perguntar se existe outra ideia parecida. Bom, tem alguma coisa parecida com isso no mercado? Sim, não, talvez. Tá, legal. Segundo, é fácil de copiar? Lembra que a gente falou? Se for fácil de copiar, não é diferencial. Terceiro, ela tem que ser manipulável. Até que ponto eu consigo manipular esse negócio, essa ideia, esse processo, esse projeto? Lembra que a gente falou? Tem que ser atemporal, ela não pode ter prazo de validade? Então, até que ponto você está disposto a sacrificar seus esforços, suas energias nesse diferencial competitivo? Bom, legal. Se não tiver prazo de validade, vai em frente porque você está no negócio certo. Você desenvolveu um diferencial poderoso. Vamos dar um exemplo básico aqui, rápido, pra você ter uma ideia de posicionamento. Isso, o diferencial competitivo, ele vai nortear todas as estratégias da sua empresa, tá legal? Exemplo, BMW e Mercedes. Qual que é o diferencial competitivo da BMW? BMW é uma fabricante de carros, mas na verdade são carros esportivos direcionados pra pessoas mais jovens que estejam em ascensão profissional. Legal, carros esportivos pra jovens em ascensão profissional. Comparando com a Mercedes, por exemplo, que também é uma fábrica de carros, porém, ela fabrica sedãs de luxo na sua maior parte, aí no seu portfólio, porém, pra pessoas mais maduras com uma vida estabelecida. Percebe como é diferente esse posicionamento? Percebe como esse diferencial competitivo norteia tudo que essas empresas fazem? Seja em marketing, design, tecnologia, toda a sua comunicação corporativa, suas estratégias de promoção e eventos. Percebeu como o diferencial competitivo vai te ajudar a ter um norte muito claro na hora de você construir seu negócio? Se você é pequeno, se você tá com a ideia no papel ainda, já pense no seu diferencial. Aliás, ele deve ser o primeiro ponto, o primeiro passo. Se eu tô criando um negócio, que ele seja novo, que ele seja diferente, que ele traga um negócio relativamente inovador pra esse mercado que eu tô entrando. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Fica mais uma dica de marketing, a gente se fala aí nos próximos vídeos e até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau.